Marcelo, boa tarde. Boa tarde, velho. Bota definido para o jogo de domingo, os substitutos de César Gaúcho e de Vitinho. A gente acabou de conversar com o Dudu, parece que sentiu uma dorzinha tal. É, então, eu dependo agora do departamento médico, né? Principalmente o caso do Dudu, que é um pouquinho mais... que incomoda um pouco mais do que os outros, né? Então, agora na parte da tarde a gente já vai fazer um trabalho finalizando aquilo que a gente pretende para o jogo. As opções que a gente tem é o Guaru, retorno do Guaru, retorno também do Pituca, também que sentiu um pouquinho durante a semana. E agora a gente tem a possibilidade de aguardar o Dudu, né? Então, eu, na minha concepção, já está definido. É só mesmo ver o treinamento de hoje à tarde para a gente saber se amanhã na reapresentação, quando a gente fizer o recreativo, se esses jogadores aí estão 100% ou próximo disso, para que eles possam iniciar a partida. Essa é a possibilidade, então, do Guaru no lugar do Vitinho e do Dudu no lugar do César? Exatamente. Então, se o Dudu não tiver condições, quem vai é o Pituca junto com o Rodrigo, e o Guaru no meio, com o Samuel entrando ali pelo lado, e o France do outro. O que dá para falar sobre essa partida? Em Belém estão falando muito desse jogo, um grande confronto entre Botafogo e Remo. O que já deu para dar uma espiadinha no Remo, Marcelo? É um time muito compacto, um time muito forte na marcação, é a terceira melhor campanha da competição, então a gente sabe das dificuldades que a gente vai encontrar. O Remo também está em busca de um título, né? Então, espero que o Botafogo tenha a possibilidade de fazer um grande jogo aqui dentro, embora a gente tenha vários problemas aí para montar a equipe, mas quem está à disposição vai querer contribuir com a sua parcela aí. E eu espero que a gente consiga tirar essa vantagem nesse primeiro jogo para saber o que precisa lá na segunda etapa. É um jogo importante para ambas as equipes, duas equipes que têm torcedores aí que apoiam muito os seus clubes, o torcedor apaixonado. Então, eu tenho certeza que vai ser uma bonita festa, tanto aqui como lá. Marcelo, boa tarde. Como é que você trabalhou? Acho que não precisou disso, mas para evitar um relaxamento após o acesso, né? Porque agora está em jogo um título inédito para o Botafogo, que é um título de competição nacional. Como é que você teve que trabalhar? Teve que ter uma conversa com os jogadores para evitar esse relaxamento que, depois do acesso, por tudo que o Botafogo passou, pode ser considerado até natural, né? Pegando no pé. Não tem outra alternativa a não ser cobrar, né? A gente sabe da importância que é para todo mundo. E eu tive o prazer de ter títulos na minha carreira e eu sei que quanto mais títulos a gente tem, mais condição a gente tem de buscar novos desafios. Então, é super importante na carreira de qualquer profissional, tanto de comissão técnica como jogadores. Então, espero que eles tenham esse objetivo mesmo de conquistar esse título. É um título inédito para o Botafogo. A expectativa é muito grande. A gente está enfrentando uma grande equipe, uma equipe que também é fadada a chegar ao título. E eu espero que a gente consiga superar mais um grande desafio aí e estar nessa final, que é o objetivo de todos. Você citou aí desse importante, o primeiro jogo, para saber como é que o Botafogo vai ter que se comportar lá no Mangueirão. E você conhece bem lá, né? Até porque já trabalhou lá daquele lado e sabe como que a torcida é fanática, cobra, está presente no estádio. E depois de um acesso que há sete anos eles estavam tentando, deve encher ainda mais o Mangueirão para buscar esse título para eles também, né? Exatamente. Por isso da importância dessa primeira partida aqui. A gente não está enfrentando qualquer equipe. Está enfrentando uma equipe de tradição, de camisa, como é o Botafogo. Então, acho que vai ser dois grandes jogos, né? E quem estiver mais preparado vai ter a possibilidade de passar. A gente sabe que, às vezes, o torcedor vem a campo, acha que a coisa vai ser fácil. Vai ser um jogo muito difícil. O time deles é um time que joga muito bem defensivamente, tem um contra-ataque muito rápido, tem um time muito alto e forte na bola aérea. Então, a gente tem que ter algumas precauções para não oferecer para o adversário as oportunidades. E são 180 minutos, né? Então, eu acho que o Botafogo já está bem calejado em relação a isso. Eu espero que quem estiver dentro de campo tenha a possibilidade de fazer um grande jogo, que é o que todo mundo está aguardando, né? Você tem o seu contrato com o Botafogo até o final do Paulistão, no próximo ano, né? Alguns jogadores têm um contrato que se encerra ao término da Série D. Esse período, esses próximos jogos, também vai ser para você ter uma avaliação melhor se algum desses jogadores que têm contrato podem permanecer? Também é uma forma de motivá-los? Isso também você está trabalhando com eles? Olha, para te dizer a verdade, eu acho que a gente já sabe quem vai ficar, quem tem a possibilidade de permanecer no grupo no ano que vem. Eu acho que o grupo já demonstrou isso, né? Então, isso aí são detalhes que, para a gente, nesse momento, é irrelevante, porque a importância nossa agora é chegar nessa final. Mas a gente tem a confiança de que esses jogadores que participaram dessa campanha têm uma grande oportunidade de permanecer no grupo do Botafogo para o ano que vem. Então, eu espero que esse planejamento seja muito bem feito, que a gente tenha serenidade para poder escolher bem aquilo que a gente quer. O Campeonato Paulista é um campeonato completamente diferente do que foi o brasileiro. Então, vai ser uma outra competição, um outro tipo de campeonato. E a gente tem que estar preparado para o que vai vir. Então, eu espero que esses jogadores que aqui estão tenham a possibilidade de terminar bem a competição, de atingir o seu objetivo, que é de ser o campeão. E para que possa valorizar o trabalho de todos e a gente ter a possibilidade de planejar bem o ano que vem. Para não querendo fazer fofoca, tá, Veiga? Tem uma notícia que saiu aqui. Já vou até dar... Vou ler a manchete para você. Técnicos semifinalistas da Série D são cotados para assumir o Fortaleza. E sua fotinha está lá, seu nome está lá. Houve alguma coisa em relação a isso ou nada? Eu já tive sondagem de dois clubes já. Mas, assim, estou muito tranquilo aqui no Botafogo. Vou procurar fazer o meu trabalho. E, se eu vier a proposta, se tiver a proposta, eu vou passar para a diretoria e a gente vai sentar e conversar. Então, o seu futuro ainda está incerto? Não, não. Eu tenho contrato até o Campeonato Paulista. Eu disse que, se eu tiver uma proposta, eu vou passar para a diretoria, porque é o certo a fazer. Mas eu tenho contrato aqui. Existe uma grande possibilidade. Espero que a diretoria possa ter isso também, de querer o meu trabalho até o final do ano, porque isso é importante para mim também. Mas, assim, tudo o que acontecer daqui por diante, porque é até uma coisa normal que possa acontecer. Eu vou passar para a direção como eu sempre fiz. E eu acho que, quanto mais clareza a gente tiver, melhor para a gente, melhor para a direção.